Quando eu tô na minha casa de praia regional natural, eu fico todo meditativo. Então vou preparar uma alimentação natural crua pro almoço. Crua! Você tá achando que o meu antepassado lobo cozinhava em panelinha de cobre? Peles. Antes de começar, deixa eu queimar uma sálvia pra limpar as energias. Vocês sabem, cozinhar é ato sagrado e a alimentação caninha não deve ser diferente. Primeiro, eu preciso de um peixe fresquinho. Ou melhor, um peixinho de espinhas flexíveis. Você não, sardinha, cavalinha ou vem cá, majubinha. Contanto que ele tenha até um palmo, pode ir direto pro nosso prato. Ah, como eu amo o litoral. Eu posso até fazer o tipo natureba vegetariano, mas meu gene é mais carnívoro. Por isso, adiciono ao meu peixe o lombo suíno e o fígado de boi picados. A alimentação natural crua ideal para cachorros consiste de 40% ossos carnudos, 35% canes desossadas, 15% vegetais e 10% vísceras. Vou adicionar uma gema crua, porque é a proteína mais bem aproveitada que existe. Aqui é time... E por último, os vegetais, que são importantes pro nosso trânsito intestinal. Em um processador de alimentos, adicione rúcula, cenoura e talo de salsão. Bata até virar uma pasta. Como nosso intestino é curto, triturar é melhor para assimilarmos os nutrientes. Comidinha detox, orgânica, local, praiana, artesanal. Coloquei até minha pulseira de miçangas para combinar com esse banquete. Banquete não, como 10% do meu peso corporal. Comida boa pra cachorro é comida de verdade. Foi mal, peixinho. Eu te desejo uma passagem paz e amor. Ah, esqueci de perguntar se eu sim. É peixes!